Música Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que é isso? A menina pistaria na sala, na sala, na sala Eu pegava na vinha e pegava na cara, na cara é do papai Aí eu pegava na menina pistaria na sala, na sala, na sala Eu pegava na vinha e pegava na cara, na cara é do papai Aí eu tô doidão e pegava como a merda Pela menina, arroz e aço e mulher Tem hora que eu tô com o Vasco, com o Patrulha Tem hora que eu tô com o